Para falar sobre a criatividade, mais especificamente sobre o processo de iluminação, entrevistaremos hoje Ademir Júnior, músico, educador e bombeiro militar do Distrito Federal. Mestre na arte da improvisação musical, Ademir já lecionou em mais de 70 cursos de música pelo Brasil. Na música, nós chamamos esse processo de insight ou mesmo inspiração. O compositor ou músico improvisador, ele deve estar perceptivo a diversos fatos do dia a dia ou mesmo situações musicais ou às vezes ele se inspira por meio de sons, assistindo um vídeo, uma orquestra ou um show e tudo isso leva ele a essa percepção da inspiração. Isso pode ser transformado numa sinfonia, numa ópera, num tema de jazz ou num tema de samba ou em qualquer estilo de música. Nesse período, nesse momento, é importante que o músico tome nota ou gravando isso rapidamente ou mesmo fazendo isso num programa de notação musical. Então, a iluminação é o momento mais importante para o artista, porque é aquele momento que ele percebe algo que não está existindo naquele momento ou no mundo em que ele vive e traz isso, vamos dizer assim, dessa outra dimensão, dessa percepção diferenciada, traz isso à luz do dia ou mesmo para o ambiente musical em que ele vive. A improvisação é um tipo de composição instantânea, que o músico desenvolve ideias da mesma forma como ele desenvolve ao falar. Tanto que na improvisação, ela também é chamada ou entendida como uma linguagem musical. Então, você aprende essa linguagem, mas você se utiliza das técnicas e das formas de se expressar, mas dando essas técnicas, dando recursos para a sua inspiração. Então, essa parte da música, que é a improvisação, é algo muito criativo, faz parte demais do processo criativo. Nem tudo que é improvisado ali na hora é criado ou é algo que não existia, porque muito do que é feito faz parte do vocabulário do músico. É a mesma coisa quando você fala, você pode criar um discurso, mas nesse discurso você cria a situação e não as palavras que você está lidando. Na música também, na improvisação, você lida com as notas, com as técnicas musicais, mas você traz isso para um ambiente que você cria musical. Não tem nada específico ou como regra que eu gosto de fazer para me inspirar, até porque a inspiração, você não cria ela, você é dependente dela. Você pode passar como compositor um período de seis meses sem compor uma música, ou de um ano ou mais sem compor uma música sequer. Eu, como compositor, percebo esses períodos também. Tem períodos que eu passo três meses sempre compondo, como foi o caso de alguns CDs meus, que num período de três a cinco meses eu fiz as composições do CD. E aí, após esse período, parece que cessa. É como se fosse uma estação, comparada à estação do ano, né? Que tem o período do outono, onde as folhas caem, e depois a primavera, onde floresce. No caso dessa primavera, é exatamente a inspiração que nós percebemos, compositores. Então, é um período importante que você tem que estar perceptivo. Mas também isso tem muito a ver com a parte profissional. Se você é um profissional que depende disso para sobreviver, para viver, você vai ter que estar sempre buscando ideias, buscando informações, para que você possa utilizar de técnicas para a composição. Então, nem sempre depende só da inspiração, embora ela é contínua. Porque a cada nota, essa nota vai influenciando as próximas notas e próximos momentos musicais. Então, estar percebendo isso é importante. E estar, como eu falei, submisso a essa questão da percepção. Tudo pode influenciar um compositor, ou mesmo nada. Se você deitar numa cama e fechar os olhos, você também pode se inspirar. Então, todo o ambiente que você vive, o dia, até mesmo os sonhos. Eu já fiz composições que eu sonhei com essas notas, e, ao acordar, eu fiquei com essa melodia presa à minha memória e consegui captar isso e colocar no papel. E, às vezes, você se inspira e inspira durante o dia, não percebe isso e perde a ideia. Então, tem que se valer de tudo para a composição. E, às vezes, você pode se abrir.